O clá nesse que é o Nú... São planejo, o São planejo O clá nesse que é o Grá O levejo, o São planejo Olha a música aqui, São Falei, São Falei, o pai, sua moção, o colete, é o mundo São Falei, o que ele manara, o colete, é o mundo São Falei, São Falei, São Falei, o pai, sua moção, o colete, é o mundo São Falei, São Falei, o pai, sua moção, o colete, é o mundo São Falei, São Falei, Jesus, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem Messias Vem, vem É o teu povo que Vem, vem É o teu povo que Vem, vem Este matin eu digo Vem, vem Messias É o teu povo que Vem, vem Teu povo que Vem, vem Vem por isso Vem, vem Vem, vem, vem. Tu apoi a salomar que eu me sou? Vem, vem. C'est o povo que tu adores. O povo que tu adores. Sim, eu te digo, vem. Vem, vem. Vem, vem. C'est o povo que tu adores. O povo que tu adores. Tu voles tudo isso? Tu voles tudo isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL